Alô galera, mais uma pegadinha do canal André Rameu, pegadinhas Brasil. Pegadinha, como são? Epa, Iris, o cabelo dela é muito mal cortado, é muito apelido de cabelo de chicote. Essa pessoa cortou com chicote, todo espateado, sabe aqueles cabelos todos... Que partida em burro. Tu sabe como. Eu vou vender uns produtos pra ela, de calibrador de bufo, a carburador de foguete. Ó, ó, ó. Vou vender uns produtos. Ó, ó, ó. Quem tá falando? Alô, é Iris? Sim. Opa, dona Iris, ainda bem que a senhora atendeu. Eu tô aqui já com o berço, já, que vocês estavam querendo. Aí eu tô já passando aí pra entregar, viu? Vem cá, quem é que tá comprando esse berço? Ah, é vocês que vão comprar. Quer dizer, vão olhar, se gostar, aí vocês comprem. Não é obrigado também assim a comprar, não. Porque eu sou vendedor e o que vocês quiserem, eu tô vendendo. Não, não. De jeito nenhum. Isso aí é errado, não. E o berço? Vocês não vão querer, não? Ninguém tá precisando disso aqui. Outra aqui, nem criança nova aqui tem. Não, meus berços. Pode dormir também. A pessoa menor, às vezes a pessoa é muito baixa, acomoda muito bem. Outra coisa, uma cômoda? Não. Dona Iris, você não se interessa, né? Ou não sabe o que é uma cômoda? Também, eu sei o que é cômoda de quarto, mas eu não estou precisando. Onde a bicicleta a senhora vai querer mesmo? Precisa ter garupa ou ter marcha? Oxe, não. Oxe, não. Mas, dona Iris, eu mandei até tirar as marchas da bicicleta pra ela ficar melhor pra subir ladeira e a senhora não vai querer. Eu tô todo invocada com essa ligação, porque tu tá falando de onde, hein? Ah, Maria. Outra coisa, e peso? Aqueles que amarram na canela pra malhar glúteo e nada, né? A senhora vai querer? De jeito nenhum. Ei, dona Iris, agora o skate a senhora vai querer, né? Pra fazer umas coisas mais radicals. Oxe, também não. Nada, nada, meu filho. Do que você tá falando? Nada, nada. Mas uma gaiola com portão eletrônico a senhora vai querer, não vai? Eu mesmo não. Sinto muito, eu mesmo não. E quem foi daí que encomendou uma ratoeira com controle remoto? Ninguém daqui da casa. Quem você passou meu telefone pra tu? Quem foi? Não, porque eu tô anunciando aqui, dona Iris. E vocês se interessaram até pelo carrinho de bebê que eu tô vendendo teleflex. Oxe, oxe, oxe. Nem bebê eu tenho, meu filho. E um micro-ondas além pra economizar energia, interessa a senhora? Também. Nada, nada do... Nada, nada... Olha, você sabe o que é nada? Ah. Põe pronto. Ah, Maria, dona Iris, pois o seu nome tá aqui como interessada, porque eu anunciei e seu nome ficou aqui. Eu pensei que eu ia vender tudo e a senhora já tava contando com esse dinheiro. Oxe, eu tô sem palavras pra te dizer, porque eu não sei de nada sobre o que você tá falando. Ah, Maria, eu já tô desesperado pra vender, já tava comprometido, tudo acertado, pensando que a senhora ia ficar com isso aí. Ah, mas se você tá desesperado, você procure outro cliente pra você vender, menos pra mim. Ah, Maria, dona Iris, foi só pra me ajudar. Pedido de amiga, eu tenho um produto aqui que eu tenho certeza que a senhora vai querer. É um chaveirinho que eu anunciei, tá saindo muito. Aí ele tem escrito cabelo de chicote. Né, senhora, né? Vua, outro. Cabelo de chicote pode ser a mãe de quem tá falando. Deu uma chicotada nos piolhos. É que se má no... Filho da... Cabelo de chicote. Jô, que... Cabelo de chicote. É uma hora, mamãe. Não, porque é chicote. Até mãe. Ela disse que é a mãe de quem tá ligando. Não sou eu não, é quem tá ligando. É que a mãe... Oi, 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 oi. Ô, oi. Foi quando ela fez... Ô, xô, xô, xô. Ô, oi. Tá em general a galinha. Ô, você vê tantos produtos oferecendo, mas não quis um, né? É um carrinho de andajada. Carrinho de andajada. Não bebeu um peço desse, é pra botar um anão, é cheio de embriagada, pessoal do Rio. Eu não vou nunca mais de novo, não. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Os corpos, os cabelos, os cabelos não vão se corrar. Alô? Alô, quem tá falando? Quem gostaria? Ô, pra mim, dá uma pergunta. Eu primeiro, quem é que tá falando? Não, mas quem ligou? Quem ligou ali foi você? Você tem que se identificar, meu colega. Mas você atendeu, então diga quem é. Mas o telefone tocou, meu colega, o telefone tocou na minha casa. Não, amiga, ainda é sua, minha casa, de Dona Iris e do seu pai. Você liga na minha casa, aqui na minha casa, não é a casa da minha mãe e do meu pai. Mas você liga na minha casa e ainda quer saber com quem está falando, quem tem que se identificar é você, meu colega, não é eu não. Mas eu nem liguei para falar com você, porque você quer saber quem sou. Exatamente, é o retorno, é o retorno, não é o que está ligando para mim? Eu não estou ligando para você, estou ligando para a tua mãe, cabelo de chicote. E vem cá conversando, rapaz, oxe. Ela não é cabelo de chicote, não é? Mas é brincadeira, não é meu? Caba safado, idiota, ali está na casa da pessoa e ainda vem com palavão, ainda vem com frescura. Tu também tem cabelo de chicote? Vai tomar no seu c****. Foi tu que cortou o cabelo dela com chicote, foi? Você é doido, você come merda, é? É o que? Você come merda, meu colega. Ah, eu falho baixo, viu? Você come merda é falar baixo com você, rapaz. Respeita a polícia. Você é polícia, você é? Só não, mas minha irmã mora com saudade e você me respeita. Oxe, respeita e respeitar um cachorro que nem você, rapaz. Ô amigo, está bom de conversa, você é o que de Dona Iris, hein? Eu sou filho dela, seu idiota. Eu sou obrig... E ela é obrigado a ouvir seu telefone. Ôi, se eu não tem Dona Iris aí, eu quero falar com você não, bota ela no telefone. É brincadeira, não é brincadeira. Se eu me afastar aqui, senhora me dá uma chicotada com cabelo. Ah, pro inferno, nunca me esqueça, seu frio. Cabelo de chicote? É brincadeira, não é brincadeira. Isso não é brincadeira, não é brincadeira, não é brincadeira...